o 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 por que a gente está falando isso pra você trabalhar isso dentro da sua casa porque você ensina o deus que você conhece você só ensina o deus que você conhece você está ensinando um deus amedrontador é esse que você conhece então quando você quer passar para criança um deus que é realmente o deus da palavra que é bom Você já está ensinando a seu filho a descansar Isso é tremendo Isso é tremendo Isso é tremendo que você está falando, pastorinha Porque a gente vê E a gente às vezes cresce Com uma visão completamente errada de Deus Como um senhor com um chicote na mão E aí você fala Ai meu Deus, se está demorando É porque eu devo estar em pecado Se está demorando a bênção é porque eu devo estar tudo errado Aí você não descansa Exatamente Mas quando um Deus estressante Um Deus estressante Mas quando você conhece um Deus lindo Carinhoso, bondoso, amoroso Sabe que é pai A que cuida Pelo contrário Você pode fazer Cresce uma criança pensando que tem que fazer tudo Pelos seus esforços para alcançar Não, né? Ela faz uma carinha ódio Com certeza Muito bom, pastora Quanta coisa que eu pensei Ontem à noite eu estava conversando com uma pessoa E eu dei uma orientação para ela Há umas três semanas atrás E ela mostrou para a irmã dela E a irmã dela ficou impressionada Como você se separando agora Não tem que se guiar pelo que você vê Nem pelo que você sente E você tem que crer Que Deus te chamou para crer Você quer o que Que ele torne você Uma amante dele Você quer o que Que quando ele volte Ele vai se espizinhar Eu falei É uma história que aconteceu com a irmã dela Mas não Isso que você falou A gente vive a vida do outro Então vai acontecer comigo também E eu estou ensinando ela a esperar E ela está esperando E caminhando Descansando no Senhor Porque nós temos certeza Que o Senhor vai renovar esse casamento Ele vai voltar E olha E agora essa certeza Que eu escutei agora De que a gente está no caminho É esse aí Porque se eu for me enganar Com a historinha do outro Entendeu? E a amiga O que aconteceu com a minha irmã Aconteceu com o meu vizinho Aconteceu Não, Deus tem uma história nova Para cada um de nós Ele é criativo Ele não nos surpreende Surpreender Ele não vai surpreender Numa coisa que eu já sei É algo novo E eu tenho tanta certeza Que esse casamento vai ser restaurado E ela falou Ai, eu precisava ouvir isso Quando minha cabeça já estava rodando Claro Porque escuta aqui Escuta ali Escuta lá Ai, nossa E a amiga E a espera É algo tão lindo Porque a gente vê O Senhor trabalhando em nós Sabe? Deus nos lapidando A espera Ela é de um valor De crescimento tremendo A gente não tem ideia O que a gente fazia anteriormente Hoje a gente já não faz O Senhor já abriu os nossos olhos A nossa visão Então eu acho que Ele Nos dá a bênção No momento certo Quando a gente está mais preparado Para receber Aí você como a pastora falou Não deixe as emoções Te controlarem Controlar Porque as emoções É propriedade do Espírito E a gente vive Numa sociedade Que é tudo É Se a gente não ficar ligado A gente está assim Na nossa casa A gente está assim Na igreja A gente está assim Tudo que é lugar A gente está assim No trânsito Anda Calma 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 Às vezes Eu estou no trânsito Eu falo Gente, calma A gente vai chegar Tem tempo ainda Sabe? Então você naquela rapidez Você quer Só que Eu vejo sempre assim O tempo do Senhor É perfeito Para nós A gente é que Torce tudo Quer que as coisas Sejam do nosso tempo Do nosso jeito Na nossa hora Eu falei sobre isso Uma mensagem A gente vive O que esperar Em Deus É esperar do jeito de Deus Verdade É o melhor Esperar do jeito de Deus É um milagre Marca sete semanas Né? A gente vive Na era da tecnologia Que é Basta clicar um botãozinho Apertar lá E está lá, né? Quando demora um pouquinho Ah, esse computador está muito lento Está tudo muito devagar Porque a gente quer tudo imediato Como ela falou Né? Esperar em Deus E essa espera tem tudo Um tratalho especial Lógico De Deus com você Com as situações Que estão ao seu redor A sua ótica Começa a mudar Você começa a olhar As coisas de mão Uma coisa que você Sempre olhou daquele jeito Mas aí Deus Começa a te tratar E você fala assim Não, mas Eu posso olhar De uma forma diferente Então essa espera Esse descanso Ele faz você Ter uma ótica diferente Ter um comportamento diferente Ter uma fala diferente Até a sua fala Fica mais suave Porque ele está te conduzindo De um dia Você fala assim Caramba O que está acontecendo comigo? É verdade Porque Deus está te tratando De uma forma muito linda Eu acho, amiga Que Deus também Pega isso tudo E a gente passa A ter um amadurecimento Desse relacionamento Eu estou falando ele Sabe Eu lembro Quando eu era menor Que ainda sou pequena Eu ia rir Mas tudo bem A gente é comportado Eu lembro Que a minha mãe Fala assim Mãe Eu posso ir para a casa Da Solana A minha mãe Vai falar com teu pai Eu ia lá Pai Eu posso ir para a casa Da Solana Minha mãe Vai falar com a tua mãe Eu voltava lá Minha mãe A minha mãe Já falei com teu pai Já falei Minha filha Deixa para a próxima Então eu falo É sempre assim Então a criança Eu A gente às vezes Está com 40, 50 anos A gente é meio assim É sempre assim Eu fico esperando Vocês sempre falam que não Ou então vai falar com o fulano Vai falar com o beltrano Então a gente às vezes É meio infantil Na hora da espera A gente é meio infantil Sabe Por isso que a espera Ela é A espera em Deus Ela é um exercício É Para crescimento Total, amiga Total Se você é infantil Espiritualmente Quando você Está no movimento Da espera Você começa a se aprimorar Se aperfeiçoar Que a espera é para isso A espera é um exercício também A gente pensa que a espera É só um tempo De ficar ali Não A espera Ela tem uma atividade A espera não é um movimento De inércia Não é um movimento De inércia É ótimo Mas não é uma situação De inércia A espera é exatamente Hora de Muita produtividade De crescimento E já que o nosso assunto Hoje é descanso E que a gente está puxando Aí a história toda Da espera Essa espera É que vai fazer A gente descansar Adequadamente Exatamente Porque quando você sabe Porque sabe Que o Senhor Ele sabe fazer as coisas Muito bem E que a vontade dele É perfeita Boa E agradável Então você se exercita Para viver O descanso Independente da situação Né pastora Que está ao redor Às vezes você pode Estar numa tempestade Imensa E achar que no meio Daquela tempestade Ela não pode Estar descansando Pelo contrário Naquela tempestade Que ela está vivendo O Senhor traz a paz O Senhor traz o equilíbrio Né O Senhor traz a firmeza Traz exatamente Aquela direção Agora você espera um pouquinho Agora você vai por ali Você vai por aqui Então é tão lindo Você saber Que mesmo nesse momento Em que o vento Está soprando forte Existe um Deus Que te dá uma paz Para você administrar Essa tempestade Com clareza Amiga, sabe quem vem Agora na mente Quando a gente vai ver Ana na Bíblia Ai, adoro esse passado Ai, eu acho tão doce Porque Ana Esperando aquela promessa Do Senhor E ela Então vai se derramar Diante do Senhor Gente É o momento de espera É o momento de se derramar Diante do Senhor Ana Ela se rendeu Tanto que ela começou A balbuciar A falar lá Que ela falou Ela está bêbada O profeta Ela está bêbada Né Ela está bêbada Mas não Ela estava Embregada do Senhor Ela queria Ela estava abrindo o coração dela E ela teve certeza Né E ele disse Assim seja Seja feita Então O Senhor Chegou a atenção dele E trouxe a concordância dele Para a oração dela E ela saiu diferente Não tem a oração que você já saiu Ter certeza É Exatamente A Bíblia diz que seu semblante Já não era mais o mesmo Já não era mais o mesmo E quando ela saiu dali Ela não estava grávida ainda Mas ela saiu diferente Ela já saiu É a fé Quer dizer Foi um momento de busca De entrega Ela já saiu com o coração Cheio de fé Sabe o que é mais lindo Na hora da espera Que você está Colocando aí sobre Ana É que A hora da espera de Ana Foi tão produtiva E foi realmente A hora de lapidação Na vida dela Porque ela Ela chorou Ela colocou a dor dela Ela se angustiou Foi difícil para ela A humanidade dela Foi trabalhada Tinha alguém também Chando a paciência de Ana Só que Exatamente A outra Só que o que acontece É que Ana Ela não Na hora da espera Ela foi tão Tão abençoada Com aquela hora Que o resultado foi Ela não teve só um filho Ana Sim Concebeu O sacerdote de Israel Aleluia Coisa linda Foi para ela um filho Mas para Israel Foi o sacerdote Que ele precisava Que o povo precisava É muito além Do que ela Olha o milagre Olha o que acontece Na espera A benção que vem A recompensa Uau E ela obedeceu O que tinha feito A promessa ao Senhor Ela entregou Samuel Então assim Que lindo E essa entrega Foi uma atitude De descansar no Senhor Total Porque depois Dessa entrega Ela teve outros filhos Exatamente Lindo, lindo, lindo Saber que Deus É aquele que trabalha E a gente pensa Às vezes Que o descanso É um momento É que ele Não, não tem hora Para descansar não Vamos descansar não É hora de descansar não Vamos lá Vamos lá E o descanso Não é improdutivo Gente O descanso É altamente produtivo Perfeito Faz alguma coisa Quer ver? Tenta fazer alguma coisa Quando você está estressado Cansado Não flui Não flui Não flui Gente Tenta conversar com a Gabi Tenta conversar com a Gabi Né Neide Não É esgotada De um dia de trabalho Tenta Difícil Difícil A gente tem que ter esse tempo Mesmo saber que Como você falou Descanso De entregar E saber que Deus Já nos orientar Da melhor forma Descanso é que ela entrega Como você falou Mesmo Entregar Sabendo que Ele tem o melhor Para aquela situação Para aquele momento Né É até engraçado Quando a gente escuta Ela lá em casa O pessoal fala Ah é Deus purinho Tudo é Deus Tudo é Deus É mas tudo é Deus É tudo é Deus Né É Deus que faz acontecer Dessa forma É Deus que te conduz Dessa forma Por aqui Por ali É minha sobrinha E tia Deus purinho Verdade E se Deus descansou Gente No sétimo dia O próprio criador Poderoso Dono de tudo Que é isso? Você está entendendo? É para deixar Para ser maior também Que a gente também precisa Joyce Por que você acha Que Jesus Em algumas passagens Você via assim E ele saiu para orar E ele saiu para orar Que momento era aquele? Momento de descanso Imagina como era Momento de descanso Porque era a hora De ele se renovar Ele tinha que dar uma recolhida Para orar E também outros momentos Que eu percebo de Jesus Em descanso Descansando Era a hora que ele também Se distraía com as crianças Da minha tia Tinha as crianças Que vinham Para perto dele Que elas eram atraídas Pela santidade de Jesus Que a santidade de Jesus Não espelhia ninguém Atraía Amém E a santidade é assim Na nossa vida Ela não espelha ninguém Ela atrai E santidade é descanso É renovo É a intimidade com Deus E aí você vê A Jesus ali Naquela hora Com as crianças E ele devia se divertir muito Uma hora de descanso Para ele Então a gente Entende descanso Como um momento Nesse sistema Tem gente que vai descansar E se sente culpado E eu devia Ih, tem alguma coisa de errado Não devia estar deitada aqui Eu devia estar fazendo Tem que estar fazendo Tem que estar Não, com certeza Né? Se sente culpado Se sente culpado De tirar um tempo De fazer uma viagem De tirar umas férias De desligar o telefone De fugir do Facebook De tirar um dia de ócio Fica na rede Gente A amiga que você fez ontem Fala Consenta Consenta Que falou pra mim Dormiu o dia inteiro Gente, maravilhosa Pra renovar as forças Precisa ser Domingo Trabalho Vamos ver Gente, né? Aquela corrida de domingo E tal Segunda-feira Gente, nós somos humanos Me lembro do profeta Elias Jezabel Nossa Com os 40 profetas 400 profetas de Baal Queimou todo mundo Estraçalhou todo mundo Mas ela já vinha Perseguindo ele Aí depois ele se recolhe E vai descansar Aí eu fico pensando Quando aquela instrução De Deus Agora você vai dormir E você vai comer A perseguição E todo aquele desgaste Que ele viveu Não era a hora De descansar? Era Olha a palavra Do anjo do Senhor Pro profeta Você tem que comer E dormir Porque você tem Uma longa estrada Porque ali ele passou Também Era muito estresse O ser usado por Deus O tempo todo Ele consegue alcançar O milagre e tudo Mas ele estava cansado Estava estressado E na hora que ele vai Descansar Por isso que a palavra dela Quando veio Encheu Transbordou o copo E ele vai para descansar E o Senhor Deu todo esse tratamento Mostra para a gente Como a gente tem que fazer A Bíblia tem Toda a direção Para a gente E tem gente Amiga que corre Fica aquela correria Atrás de tudo E a Bíblia diz Que aos seus amados Ele dá Enquanto dormem Cara Você imagina Enquanto você está Deitado Dormindo O Senhor Já está operando Coisas assim Para liberar Sobre a sua vida Aos seus amados Ele dá Enquanto dormem Você está dormindo E o Senhor Está operando Então a gente tem que Parar mesmo Com essa loucura Achar que tem que ser Como E as vezes você Dentro da igreja Põe tanta atividade Para todo mundo fazer Porque quer alcançar O coração do Senhor Entendeu Daqui a pouco Está todo mundo Estressado Está todo mundo Cansado Quer alcançar O coração de quem? Pai Meu pai Agora é o seguinte Quer ver Sabe que Eu acho lindo Que a vida é simples A gente complica tudo Quer ver Olha só Na igreja Quer viver uma hora linda Na igreja Terminou o culto Não sai correndo não Faz um outro culto Qual? Um culto da conversa Com os irmãos É um outro culto Entendeu? Vai Vai conversar É um outro culto É um outro culto Culto do relacionamento Lindo E você descansa Olha já teve vezes Eu estava no culto do relacionamento Acabou E assim Quando a gente vê A gente está chorando Sabe Com as coisas de Deus E tal Que Deus está fazendo Que coisa boa Aprendeu durante o culto Entendeu? Saboreou Então você vai Ali dividir O que você entendeu O que o outro É lindo Muito mais É Muito bom Verdade Porque você não vai à igreja Você é a igreja É a igreja Verdade Então assim Aí você vai conversar E você é um culto ambulante E aí Legal Você vai para a rua Você está no trânsito Você está ali Você é um culto ali Você está na escola Você está no trabalho Você é um culto ambulante Porque você é a própria igreja Aí você pode Fazer um culto aqui Com a pastora Gisele Conversando com ela Com a Joia Aqui ó Esse aqui é um culto É verdade Que culto Como? Ó A gente aqui no Espaço Feminino Nessa caminhada É tão legal Que a gente descansa Vendo Deus agir o tempo todo E sabendo que Ele sempre age E entendendo que Ele sempre fala Que Ele sempre está vivo em nós Pulsando através de nós Fluindo através de nós E fatos que Ele traz para a gente viver Coisas, situações que Ele traz para a gente viver Marcam as vidas aqui E a gente compartilha com você Dá uma olhadinha Nesses dias assim Na minha família A gente tem vivido dias difíceis Por conta de uma enfermidade Que cometeu um dos meus familiares Que é um câncer bastante agressivo E a gente está em tratamento De quimioterapia E na semana passada Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo Aos médicos Para saber me interar Da real situação Nesse momento Do próximo passo do tratamento E fui informada pelos médicos Que Ele tem agora que passar por um transplante O que eu achava que era uma coisa mais simples Vão várias sessões de quimioterapia Após esse transplante E eu saí daquele local assim Muito desanimada Muito para baixo Sem ter força Sem ter palavras Para animar o meu amado Que estava ao meu lado E saí dali assim Bem abatida Confesso como ser humana que sou E comecei a colocar A gente de Deus Senhor Sabe Renova as minhas forças Me dá a palavra Nesse momento Que eu preciso Ser cuidada por Ti agora Para que eu possa cuidar do outro No momento Que eu comecei a colocar Essa dificuldade Esse desânimo Para o Senhor Ele começou a fazer Uma obra linda na minha vida Ele começou a falar assim Para mim Filha Descansa Porque Embora circunstâncias Pareçam difíceis Não olhe para circunstâncias Porque a última palavra É minha Essa enfermidade Que está aí É para honra e glória Do meu nome Descansa E comecei a colocar Palavras na minha mente No meu coração Porque eu entendesse Assim Palavras Estão ouvindo textos Eu dava A palavra de Deus Vinha lá O justo Vinha lá pela fé Vinha lá Abacuque Que ainda que a figueira Não floresça Que não haja fruto Na fíde Todavia Eu confiere Confiere em Ti Tantas coisas O Senhor Foi enchendo Alimentando O meu coração A minha mente Foi realimentando A minha fé Para que eu pudesse Estar junto agora E dando força Para aqueles que precisavam De mim Naquele momento Ainda estão precisando Porque o processo Continua E eu quero dizer Para você Que diante da Minha crise Está sendo essa Não sei qual crise Você está passando Se é familiar Se é financeira Mas aquilo que Deus Falou para mim Está falando para você hoje Descansa Isso que a gente está falando Aqui agora Descansa Porque do Senhor Vem a palavra final Embora as circunstâncias Às vezes pareçam Tão negativas A gente não consegue Viver uma luz Muitas vezes a gente quer Resolver e não ver Uma luz no fundo do túnel Mas o Senhor está lá Mostrando que Ele é o soberano É soberano Ele é o Senhor da sua vida Ele é o Criador De todas as coisas E de todas as pessoas Que a gente ama também E assim Começou a trabalhar Muito comigo E eu tenho aprendido Começou a reativar Minha fé E eu tenho aprendido A cada dia na prática Que viver pela fé É andar Ir em frente Com o Senhor Com Deus Mesmo que muitas vezes Eu não consiga entender O propósito que ele tem Mas na certeza De que com ele Eu tenho paz Aquela paz que vem de dentro Né? Tenho paz No coração Aquela paz que não está fora Depende das circunstâncias Paz Paz do Senhor Tá? Vamos ao rápido intervalo E a gente volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Mas De Deus Pra mim Um Tchau 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 Tchau, tchau.